A coisa mais importante, se você tem menos de 30 anos, pode assistir de novo umas três vezes o que a Alain falou. A coisa mais importante pra pessoa, no início de sua vida, é se descobrir sua verdadeira vocação. Ninguém vai dizer que Irmã Dulce estaria a melhor mãe de alguém, ou fazendo qualquer outro esporte, ou fazendo qualquer outra coisa, do que sendo mãe de 5 ou 10 mil crianças, né? Você sabe quem é Irmã Dulce, já vou falar? Na Bahia, todo mundo sabe lá, não é isso? Inclusive, quando alguém pede alguma coisa de graça, você diz Irmã Dulce já morreu, né? Quem dava de graça era ela, não é isso? Você nunca ouviu essa não, Irmã Dulce já morreu? Você é filho baiano, né? Irmã Dulce já morreu. É isso. Existem pessoas que, existem, por exemplo, se Marie Curie, em vez de ser duplamente nobre, ou resolvesse ter cinco filhos, seria melhor ou pior do que pra humanidade? Quantas vidas não foram salvas pelos seus descobrimentos, não é isso? Agora, a verdadeira vocação é uma busca que apenas a própria pessoa pode fazer. Tem pessoas, como ele falou, que tem vocação pra morrer como João Batista. Isso nem todo mundo vai se doxar. Cada vez que eu apareço publicamente dizendo o que eu tô dizendo, cada vez que Allan aparece publicamente dizendo o que ele tá dizendo, ele tá atraindo mais ódio, mais probabilidade de ser assassinado, perseguido. Mas a chance, o que tá escrito nesse livro aí, aumenta milhares de vezes a chance de minha família ser sequestrada e torturada até a morte, inclusive eu. Tô me doxando aqui. E eu tenho o endereço publicamente. Eu tenho o patrimônio declarado publicamente. Por que que você ainda tá no Brasil, cara? Por que que você não... Porque eu tô legalmente impedido de perder a exoneração, porque tem 13 anos que eu tô respondendo o PAD, e durante o PAD eles negam a exoneração. Eu quero que, pelo menos, se eles me permitissem, eu sairia de boa. Não me demitem. Não termina procedimento nenhum nunca. E quando o procedimento é considerado nulo, eles abrem outro. Eu fico preso. Se eu sair de lá, eles vão parar de pagar o salário, eu não tenho como fechar a conta servidor, eles vão continuar pagando o salário, eu vou perder direitos políticos, vou responder pro improbidade e ação criminal de prevaricação. Aí eu vou ser preso no aeroporto daqui a 10 anos. É de boa? Você dá as costas pro país ser preso? Eu já tô aqui e pede asilo, pô. Sim, aí eu nunca mais vou poder sair de Estados Unidos. Mas ele não pode... Aí eu subi o meu, o tio meu vai morrer, eu não posso ir no enterro, não posso ir na... Você pode sair de Estados Unidos, mas não pode ir pro Brasil. É isso. É. Eu tenho outros passaportes, tem um monte de países que eu poderia ir, não tem problema nenhum. Eu poderia pedir asilo em 10 anos de país, agora eu vou renunciar. Foi exatamente por isso que eu acredito, que esse negócio de defender o Figueiredo é uma questão moral. Não é fácil você renunciar, como é fazer o que o... Não olhar pra trás, quem olhar pra trás vira sal, não é isso? É fácil você não olhar pra trás, você ir embora. Porque eu falei, vocês devem ter sentido isso. Quem tá assistindo a gente aqui, que nunca migrou, que nunca se ficou pra outro país, que nunca ficou 15 dias sem ouvir a voz da mãe, da mulher, do filho, que sabe que a mãe tá doente e não tem como ficar um dia junto da mãe lá, não é isso? Isso tem um preço, bicho. É. Você tem família no Brasil? Todo mundo. É de boa você nunca mais poder voltar lá? O cara doente você não poder visitar, se despedir? Eu posso flutar, né? Pois é. E até fui no Brasil esse ano. Pois é. Por causa de emergência familiar. Pois é. Pois é. Mas pra quem não pode? Pois é, eu tô esperando. A polícia me destruiu, bicho. A polícia destruiu, a polícia que tem dentro de mim, destruiu minha saúde. Acabou comigo, bicho. Doente, autoimune, azorra toda, estresse, posto traumático. Acabou. Acabou comigo. Eu gostaria de ir embora. Eu estou judicializando pra conseguir licença não remunerada. Você já viu alguém entrar na justiça pra dizer, para de me pagar? Eu acho que é a primeira vez na história da administração pública. É, eu nunca ouvi alguém falar isso. É o primeiro. Existe um impedimento, tanto na legislação federal quanto estadual, de pedir a exoneração respondendo procedimento. Inclusive foi o que eles inventaram pra botar a polcana naquele cara do Ministério Público que era ligado a Moro com o nome dele. Dallagnol. Dallagnol. Se fudeu por isso, né? Porque não era pade ainda. Esse time de crédito aberto contra ele, os caras trouxeram o cara de volta e demitiram, não é isso? Tornando ele inelegível, não foi um negócio desse? Pois é. Eu vou dar as costas com o procedimento em aberto pra eu responder criminalmente? Eu vou prevaricar? Deixar ele comparecer? Eu vou renunciar a poder ver meus primos, meus tios, meus sobrinhos no leite de morte? Hein? É de boa isso pra você? Por que você não deixa então a sua família aqui, cara? Tom, sobrinho, tio, a porra toda? Não, não, você. Por que? Não, não é isso que eu tô falando. Porra. Família, primeiro lugar pra gente é esposa, filhos. É isso que eu tô querendo dizer. Se você tem tanto medo por eles no Brasil... Não, eu não tenho medo de ameaça física, não. Quem tem Jesus morrer tá no lucro. Não tenho medo nenhum, não tenho problema nenhum. Não tenho problema nenhum. Quem tem medo não faz o que eu tô fazendo, não. Inclusive os brother que eu falei. Jean, que eu me adicionei em Camassari. Como é um do outro lá. Elcimar em Valença. João Benedito, São Antônio de Jesus. Eu só falei que eu voto nesses caras. Porque eu já vi eles servindo, colocando a vida deles em risco, fora da hora de serviço. São pessoas que eu conheci. Tenobi botou Pocano ou não botou? Tenobi, mesmo que ele só faça merda a partir de hoje. Ele já deu mais testa contra o comunismo que qualquer outro cara que eu poderia apoiar em Laude Freitas. Cogos deu testa contra o progressismo e o comunismo, sim ou não? Tem outro cara que... Você não sabe quem é Paulo Cogos, porra? Não. Você não sabe quem é Paulo Cogos, porra? Não, não sei. O quê? Tem muito tempo eu vim pra cá, porra. Você não sabe quem é Paulo Cogos, velho? Tem você também não, Magnata? Não. Você tá maluco, velho? Se você for de São Paulo, pesquisa aí, velho. Você sabe quem é Paulo Cogos? Claro. Você é maluco, porra? O cara tem, porra, meio milhão de seguidores. O cara é um... Ele é mais bolsonarista que ele tava na porta do quartel, não é isso ou não? Acho que, salvo os irmãos Chioca, que são ligados a ele, foi o cara que mais deu testa na vacina e na fraudemia, bicho. Não foi não, Alan? Fraudemia é foda. O cara deu testa e respondeu uns dez processos, não é isso? O que é? Não sei. O que vocês acham que vai virar daqui pra frente da política do Brasil, cara? O que você acha que vai virar, velho? O que que... Eu não tenho esperança nenhuma com relação às coisas no momento presente, né? Eu quero que meu filho olhe pro pai dele, o neto, meu neto olhe pro avô dele e fala assim. O meu avô não pôde enterrar a mãe dele, mas guardou segurança e honra. Sua mãe chegou a... Não, minha mãe não faleceu, mas eu não vou poder enterrar a minha mãe. Entendi. Eu não posso voltar pro Brasil. Mas você não acha que se, de repente, o... O Moraes cair? Porque muitas provas que mostram que esses inquéritos são ilegais... É, todo mundo pensa que minha vida se resume a Alexandre de Moraes. Aham. Foi o Terça Livre que fez a denúncia que derrubou o Evo Moraes. Eu tenho vídeo aqui, cara. Da oposição ao Evo Moraes. Do líder da oposição, levantando a matéria do Terça Livre, que foi feita pelo Ricardo Roveran, nosso jornalista, eu era editor na época. Ele mostrando toda a timeline do crime organizado ligado a Evo Moraes, amigo do Lula, que esse moleque aí compara ao Bolsonaro. Eu tenho um alvo na minha testa, que é do narcotráfico. O Brasil pode resolver seus problemas legais, etc. Eu tenho um alvo na minha testa, brother. Terça Livre é o responsável pela prisão do Pedro Montenegro. Pedro Montenegro foi um dos maiores narcotraficantes da América Latina. É que o pessoal não conhece a história do Terça. E aí pensa que minha vida se resume a Alexandre de Moraes. Nós denunciamos o narcotráfico, nós denunciamos o PCC. Eu denunciei maletas de escutas telefônicas feitas pelo Partido Comunista Chinês, feito pelo Partido Comunista Chinês, a Embaixada da Coreia do Norte, fazendo um trabalho de espionagem no presidente da República. Isso não é brincadeira. Não é só resolver um problema de inquérito que eu posso voltar e minha vida vai estar tranquila. O Brasil não tem legítima defesa. Não tem nem legítima defesa da honra, que é o que eu estou fazendo aqui nesse exato momento, que enquanto ele não se retratar, eu não vou tratá-lo como homem. Isso é você defender a sua honra. Porque o que ele afirmou aqui é que, consciente ou inconscientemente, eu coloquei as pessoas para se fuderem na mão do Alexandre de Moraes. Eu nunca vou respeitar um moleque desse, achar que ele é homem enquanto ele não se retratar em relação a isso. No momento que ele se retratar e eu ver que é sincero, morreu, acabou. Eu não guardo mágoa. Agora, eu vou guardar minha honra. Nenhum homem, ninguém que tem piru entre as pernas, vai virar para mim e dizer que eu coloquei a minha filha, a minha esposa, para fuder os outros, consciente ou inconscientemente, e vai sair da minha frente sem ouvir umas boas verdades. Ninguém. Nem Alexandre de Moraes ficou sem isso, porque eu fui na frente do STF e fiz isso aqui. Na frente do STF. Aquela icônica foto que você tem. Aqui tem homem, brother. Aqui tem homem. Eu sou homem. Eu vou sempre defender a minha honra. Eu fui para frente do STF e fiz isso aqui. No dia da busca e apreensão. Você sabia que aquela foto foi no dia da busca e apreensão? Não. Pois é. Você sabia que já tinha olhado a busca e apreensão? Sim, claro. Foi depois da busca e apreensão. Peguei o carro, fui lá na frente do STF e tirei a foto. Tá aqui, ô filho da puta. Aí eles invadiram minha casa de novo. Pela segunda vez. Quando eu vi que não haveria meios para parar aqui dali, eu fui e protegi minha esposa e meus filhos. E a mim mesmo. Para continuar mostrando para o povo que ninguém tem que se dobrar diante de um tirano filho da puta. Eu tenho honra e vou guardar minha honra até o último segundo. Nenhum moleque vai falar isso na minha cara e vai ser tratado como homem. Nenhum. 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 Vai sempre ser tratado como moleque. Porque se eu não posso enterrar minha mãe um dia que ela falecer, se eu não posso visitar meus parentes, é porque eu estou guardando a minha honra. Eu sem saber se eu ia voltar a ver meus filhos, eu peguei um megafone e fui na frente daquele desgraçado do Alexandre de Moraes, na frente do hotel onde ele estava lá em Nova York, que ele como acuado, covarde, pediu para a segurança avisar. Quando o Alan do Santos estiver aqui na frente, eu saio por trás. Quando eu estiver atrás, eu saio pela frente. Correu de mim. Porque eu queria deixar esse registro para o meu filho. Eu peguei um megafone e gravei uma mensagem para o meu filho. Eu não sei se o papai vai voltar a te ver, mas você vai ter um pai que é homem, que está aqui para falar umas boas verdades para esse filho da puta. E eu falo boas verdades para quem eu quiser que vá dizer que eu não sou uma pessoa honrada ou que está dizendo que eu usei, consciente ou inconscientemente, querendo fuder a vida dos outros. Eu não vou admitir isso, porque eu não sou moleque. Eu sei muito bem o que eu estou fazendo com a minha vida.